E quando eu comecei a produzir, eu pensei, meu, não vou conseguir produzir, meu canal vai ser só lesbo, porque eu não conheço ninguém no mercado, como que eu vou ficar sozinha pra gravar com os caras, se eu não sei quem é um doido? Tanto que, a primeira vez que eu fui gravar com um cara sozinha, quem foi, Clupão? Aí, ele falou, tipo, ah, você vai ficar mais à vontade, que você tá acostumada a ficar em set, com produção, com mais gente, vamos só eu e você, eu falei, não vou ficar mais à vontade, não. Eu vou ficar aqui, só eu e você, como assim, não tem ninguém ali, né, pra dar uma... É, meu, se você quiser fazer qualquer coisa, assim, tá desprotegida, né? Aí, eu peguei e perguntei pra outras pessoas, é seguro gravar com esse cara, assim, ficar sozinha com esse cara? Aí, todo mundo falou, não, é seguro, tá indo no mercado há milianos, papapá. Aliás, essa é uma ótima dica pras meninas que estão assistindo e querem começar. Ah, sempre pesquisem, perguntam, não sintam vergonha de perguntar, se perguntou pra uma e ela não te respondeu, não viu a mensagem, perguntem pra outras. Conhece fulano de tal? Já gravou com ele? Melhor coisa. Você fez certíssimo, já que ele te propôs isso, né, você não sabia quem era, como assim só eu e você? Peraí, deixa eu pesquisar o histórico dessa pessoa pra ver se é alguém confiável, né? Pois é, e antes disso, assim, antes de eu começar a gravar pornô, eu tinha feito dois trabalhos como modelo, no qual, das duas vezes em que eu fiquei sozinha com os profissionais, eu fui muito abusada. E, tipo assim, antes eu nem falava disso, né, mas já superei. Que bom. E, assim, foram lugares diferentes, trabalhos diferentes, profissionais diferentes, e um eu era super novinha ainda, o outro já era bem mais velha. Então, tipo assim, uma coisa não comunicou com a outra, aquela minha madrinha que eu falei, ela e a Maria ainda falaram, é, mas o cara pensa que só porque você tá tirando a roupa pode tudo, eu falei, não, não pensa não, não pensa não, o cara sabe que não pode. Inclusive, é um cara que já tava na área, sabe, já faz esse trampo, meu, aí sai o fotográfico, não encosta no modelo, cara, não encosta no modelo, a não ser que ela peça. Você pode, hoje em dia, às vezes eu peço, você pode, por favor, tirar esse cabelo da minha cara? A pessoa vai lá e tira o cabelo da minha cara, pedindo licença, entendeu? Até fotógrafa mulher pede licença pra encostar em outro. E, tipo assim, o incômodo não foi porque encostou em mim, cara, porque eu teria ficado de boa, mas foi muito chato o que aconteceu. Aí eu falei, olha, nunca mais eu passo uma situação dessa, porque nesse dia, na primeira vez que isso aconteceu, eu só catei e saí correndo. Aí nunca mais voltei, sumi, nem sei o que aconteceu. Foi pra uma produtora esse primeiro acontecimento? Não, nenhum dos dois acontecimentos. O primeiro foi pra um desfile, era uma loja de roupa, e... Ah, gente, tem que ajustar a peça. Na hora que eu fiquei sozinha, com o dono da loja, fodeu. Aí eu saí correndo, cara, só saí correndo, não sabia o que fazer. Mas o que ele fez? Nossa, mano, ele enfiou a mão pesadão em mim. Sério? Tipo com a desculpa que ia ajustar a roupa? É, nossa, nem acredito que eu tô contando isso no YouTube. Amiga, se foi muito incômodo pra você falar, a gente não fala. Não, eu tô tranquila, mas é que, nossa, é estranho, né? Porque eu guardei isso muitos anos, assim, mais de 10 anos. E o... Ele falou assim, vem cá que eu preciso ajustar, vamos fazer o ajuste da peça. Mano, a pessoa abaixou e, velho, fez o diabo. Eu tava numa cabine fechada, assim, eu falei, velho, pra onde que eu corro, pra onde que eu corro? E a pessoa, tipo assim, não foi assim. Ah, encostei sem querer e tirei a mão. A pessoa, mano, não vou descrever porque é muito pesado. Mas a pessoa abusou, abusou mesmo. Aí eu saí correndo, aí... Isso foi antes... Antes de tudo. Antes de tudo, foi a primeira situação que você passou. Antes da odonto, eu acho, cara. Nossa, você era bem novinha mesmo, então o filho da puta se aproveitou ainda, né? Mano, eu era bem novinha, cara. E você ficou em choque. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Isso aí é importante falar também porque tem muito essa coisa. Ai, por que que não falou? Por que que não gritou? Por que que não bateu? Gente, cada pessoa reage... Nem a gente mesmo sabe como vai reagir perante uma coisa dessas, né? Exato. Quando acontece, é tão inesperado que você... Muitas ficam sem reação. Exatamente. Quem me conhecia de perto, naquela época ainda, que eu tinha menos maturidade, achava que eu era briguenta, que eu era de falar alto, bater de frente. Mas na hora que aconteceu um negócio desse, meu, eu não tive reação. Tipo assim, eu só queria fugir. E... Mas aconteceu um caso assim, meio abusivo comigo. Recentemente, entre aspas, assim, depois que eu já tinha começado a gravar, mas não tão recente. Hoje, sendo adulta, já tendo passado por isso antes, trabalhando tão abertamente com sexo, eu empurrei a pessoa e falei assim, ô, você tá ficando louco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Peguei o telefone, chamei gente de fora, falei, vem pra cá, que tá acontecendo isso, aquilo. Então, assim, deu... Eu consegui lidar de uma maneira saudável, assim, pra mim, não ficou um trauma. Mas o que aconteceu naquela época, o primeiro de todos... Mano, se fosse o caso, tipo assim... Eu não sei se a pessoa fosse mais longe, o que eu ia fazer? Eu ia conseguir reagir? Eu ia tentar lutar? Eu ia bater nela? Eu nem sei, cara, porque eu travei, eu só queria correr. E aí, da segunda vez, foi foda. Porque a do meio foi a pior. Porque a primeira, eu tomei um sustão e vazei. Na terceira, eu reagi e a pessoa se encolheu. Agora, a do meio... Ai, meu Deus. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, assim, porque ela foi muito pesada, cara. Mas eu tava numa situação tão vulnerável, tão vulnerável, tão... Como se diz? Quando você tá impotente? E era uma pessoa que eu já conhecia do trabalho. E ainda assim, eu tava com medo. Do trabalho adulto? É. Aí, esse já foi no... Não era no posto. Não era na fotografia, né? Ah, tá. Assim, era uma intersecção entre as duas áreas que rolava ali. Um pessoal conhecido. E aí, uma amiga minha falou, olha... Vamos lá fazer esse trabalho. Eu fui chamada também. Eu falei assim, olha... Eu tava com medo de sozinha. Já que você tá topando e você já conhece a pessoa mais tempo que eu, vamos junto. E, cara, ainda bem que eu levei aquela amiga e deixei pra ir com ela. Porque se eu tivesse sozinha... De verdade, eu não sei o que tinha acontecido. Nossa. Só não piorou porque ela intercedeu. Ela intercedeu na situação... Intercedeu? Tá certo. Não, só vocês duas. Tá, tá certo. Interferiu. Tava só nós duas. E eu fotógrafo? Foi. Fotógrafo de Araque. Mano... Sumiu, espero eu. Tenha sumido da cena. Cara, a pessoa ainda veio falar comigo depois. Eu não sei se na cabeça da pessoa, tipo, se ela normalizar a situação, fica tudo bem. Finge que não foi nada. E eu bloqueei. Uma hora eu bloqueei ela de tudo, assim. Só não falei mais. Mas você sabe se ele tá na cena da fotografia ainda? Se ele ainda faz fotos, tipo... Eu não sei. Eu não sei. Acho que sim. Acho que sim. Porque há um tempo atrás eu cheguei a ver no perfil de alguém. Só que eu não sei se era ensaio atual, se era de antes. Mas acho que tá na cena, assim. E, tipo, o que eu falo pra todo mundo, velho. Não vá sozinha. Não vá sozinha. É, então, isso que eu ia falar. Porque, assim, eu não posso dizer nem fudendo que essa pessoa me estuprou. Essa pessoa não me estuprou. Então, eu não tô acusando a pessoa de ter feito, tipo, uma coisa desse forte. Mas foi uma situação de abuso tão grave. E ela avançou tanto que aí eu não sei o que teria acontecido se não tivesse outra pessoa ali. E aí essa menina intercedeu na hora. Acelerou o processo, vamos embora. Ficou um climão. A hora que a gente saiu de lá, eu fiquei, meu, eu que tô louca? Aí ela virou e falou... Porque você sempre pensa, será que eu que tô louca? É, então. É uma das coisas que acontecem com muitas meninas que relatam abusos também. E que não contam por isso. Porque fica pensando, será que eu dei brecha? É coisa da minha cabeça? Exatamente. E ela virou pra mim e falou, não, eu tô em choque. Ainda bem que eu tava lá, eu não sabia o que fazer. Aí ela falou que ela travou. E ficou, meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Até ela tomar alguma atitude pra, tipo, desbaratinar, me tirar. E aí a gente ir embora. E aí a gente acelerou pra ir embora e nunca mais voltei lá, não. Esse ensaio era pra permuta? Era pra um trabalho específico? Era pra vocês mesmas? Era só uma permuta pra portfólio. Que ele propôs? É. Propôs e insistiu, né? Porque eu já tava, tipo, uma hora eu volto, não sei o que. Precisa. E na abordagem, assim, quando ele te abordou pra te fazer essa proposta, ele foi respeitoso? Ou já deu, assim... Ele foi bem respeitoso. Ele não deu a entender nada. Não dava pra tirar uma conclusão ruim. Sim, ele foi profissional. Ele foi. Até aí, porque essa é uma das coisas, é uma das dicas que a gente dá também, a abordagem inicial, né? A primeira seria essa, mas não garante que não vai acontecer. Que eu acredito que a abordagem inicial correta é sempre tratar, assim, sem chegar... Oi, linda! Ah, sei lá, tipo, você percebe na conversa ali que o cara... Oi, linda! Como assim? Oi! O cara geralmente se apresenta, eu sou fulano de tal, né? Trabalho no ramo há tanto tempo, ou estou começando agora. Tá aqui o meu portfólio. Primeira dica seria essa. A conversa foi respeitosa, né? Não veio com oi, linda! Você já percebe rapidamente. Você pediu uma foto antes pra ver como você é, né? Ah, pode mandar uma foto do seu corpo sem nada pra ver como você é? Não! 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 Não é necessário. Nada é necessário, né? Não é necessário, exatamente. E você consegue perceber rapidamente, né? Se a pessoa tem uma postura profissional ou não no diálogo inicial. Mas muitas vezes a pessoa tem, mesmo assim, ela se vê num momento... É que nem quando falam que a ocasião faz o ladrão. É a mesma coisa. Ele pode ter feito dez trabalhos extremamente profissionais em que ninguém vai ter um lá pra falar de errado. Num momento em que ele não foi profissional, ele passou do limite com alguém. Sim. E é uma pessoa que tá apta a passar do limite nesse sentido em outros trabalhos. Então, a segunda dica que eu acho que seria muito importante... A conversa foi respeitosa, tá? Aí manda a pergunta. Posso levar um acompanhante? Posso levar meu namorado, uma amiga, minha mãe, sei lá? Leva um acompanhante. Leva mesmo. Se o cara disser que não, aí já mais um sinal vermelho, né? É. Questão de segurança. E tipo assim, se você vai gravar e quem tá produzindo fala... Olha, acho que pode ser incômodo para você ou para quem está te acompanhando presenciar a gravação, mas se você quiser levar, tá autorizado, beleza. Porque de fato é. Quando a gente trabalha com sexo, muitas vezes a gente até quer falar que não tem problema nenhum, que não vai interferir em nada. Mas por mais que na tua cabeça esteja ok, às vezes o teu subconsciente sabe, porra, tem alguém a mais ali assistindo, né? Não que isso vai impedir de fazer um bom trabalho, mas é algo cabível. Agora se falar, ah não, vai ficar desconfortável, porque você vai levar um acompanhante para fazer um ensaio fotográfico, eu acho demais, tá ligado? Eu acho que não tem desculpa para dar para não poder levar uma pessoa, sinceramente. Nem que a pessoa fique do lado de fora ali, sei lá, fique ali perto, entendeu? Para qualquer coisa. A minha irmã uma vez ela posou com uma pessoa que a gente estava em grupo, então esse fotógrafo estava fotografando todo mundo, só que ele encanou na minha irmã, cara, ele encanou nela e depois foram várias mensagens, várias gracinhas, aí ela falou, ó meu, que bosta, né? Fui lá fazer um trampo, a pessoa gruda. Tipo, você gosta de alguém com quem você trabalhou? Aja como uma pessoa normal, chama para sair, chama para tomar um café, para pegar um happy hour, leva aquilo para fora do trampo, né? Porque senão, ainda mais tipo se você está durante o trabalho, você tem uma coisa que puta, meu. É antiético total. É, porque se você quiser falar não, você vai falar isso durante o trabalho, aí você trabalha até o final do trampo com que cara, com a pessoa. Sim, com aquele clima horrível. É, velho. Então eu fico, mano, para todas as pessoas que trabalharam comigo e deram em cima de durante o trampo, gente, erraram rude, erraram feio. Eu podia até ter saído com você, entendeu? E aí você não esperou acabar o trampo. Aí, ó, perdeu a oportunidade de sair com o Vênus. Espera acabar o trampo, cara, por favor. E aí nessa, minha irmã falou, ó, tá vendo? Mas ela viu assim, a pessoa sendo inconveniente, não foi uma situação abusiva. Em seguida, aí foi o azar, porque foi dois seguidos, né? Em seguida, veio um fotógrafo, cara, dá até vontade de falar, mas eu não vou falar não, porque o caso não é meu, não. O caso não é meu, então eu não vou ser mais discreta. Mas assim, é uma pessoa que, meu, tem muito nome na fotografia, sabe? E aí a pessoa não foi abusiva que nem foi comigo, claro, não tô dizendo que aconteceu a mesma situação. Mas foi o caso de espera acabar o trampo, sabe? E aí, só os dois, tipo, sozinhos, ela pelada. Aí a pessoa inventa de ficar arrumando artifícios dentro do trabalho pra ter a desculpa de forçar uma intimidade, pra ter a desculpa de forçar uma aproximação. Que nem as meninas que falaram pro fotógrafo, né? Vamos fazer, blá, blá, blá. E minha irmã, tipo, sozinha, velho, num apartamento, sozinha, com cara que ela nunca viu na vida. Que você vai porque a pessoa tem um nome gigante no mercado. Então passa uma confiabilidade enorme, né? É, que nem eu achar que eu vou entrar em uma produtora de TV, por exemplo. Fui lá na Luciana Gimenez. Vou ter medo de ficar sozinha com maquiador? Não! Entendeu? Aí, ela voltou pra casa e falou, nunca mais. Então, tipo, já fica avisado que pra minha irmã, você chamou ela, você vai fotografar sozinha, ela já não vai. Porque, assim, foi demais o que aconteceu. Outro dia, até passou no feed, assim, uma... Opa, bati no microfone. Passou no feed uma foto que ela fez com essa pessoa. Fiquei, ai, que dó. Uma foto tão bonita e eu sei que ela tava tão puta. Que droga, hein?